GARTIG PHONE GARTIG PHONE GARTIG PHONE, da TELEPHONE GAME Até umas... GARTIG é top, mas escolho o que é aqui Querem que eu escolha qual? Mistério, sanduíche, segredo, filme Isto é suposto ser o que? Normal? Normal Convidar Está aí no chat o link, para entrarem Iniciar Mete mentes nas rondas? Não vi o tempo Escreva uma frase É para escrever uma frase qualquer? Amanhã vai chover Chover é com U, escrevi a mão Ou não, é com U O pessoal vai ver que eu vou... Eu não disse que é a vida para isto, não? Que é para não virem a minha frase? Ai, seus cabrões Isto é fácil de desenhar, é assim Isto é muito fácil de desenhar, sinceramente Igual eles têm que adivinhar, é isso? Assim, não podem estar a ver a stream Não há vencedores neste jogo Até não estou a perceber a ideia do jogo Realmente o tempo está há muito tempo Vai-te calhar um desenho Tens a desenhar o que é que é Ah, ok, 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 ok O Skrill aí é melhor para stream? Se calhar é, mas este já tinha experimentado Este nunca experimentei Deixa eu ver um bocadinho mais Isto é muito tempo, é muito parado assim isto É, temos que fazer isto novamente Está muito a lente Deixem-me lá voltar a criar isto Senão nunca mais saímos daqui Criar sala Normal, convidar Tem o link aí no chat outra vez Espera, onde é que eu mudo o tempo? Onde é que eu mudo o tempo? Antes de começar Se quer ir a Viena? Já fui uma vez Mas não estava de lá a voltar Manoal Tempo normal, rápido Iniciar Escreve uma frase Esta é a frase Me vê a cabeça Amanhã é domingo Isso é mentira Amanhã é domingo Como é que se desenha amanhã é domingo? Não, mas nós estávamos com quatro minutos Temos de desenhar aqui um calendário Sábado Domingo E agora é Sábado Para domingo Pronto Está a desenhar Tem que tapar a frase Depois, se eles estão a ver Este é que é o problema Se eles estão a ver Que artista Acho que está bem desenhado Acho que não há dúvida nenhuma Escreve essa nativa de desenho O que é isto? Isto é uma cara Uma cara Zangada Confusa Uma cara confusa Sou eu? Está muito cabelo para ser eu Blast de suporte Blast de suporte Como é que desenha Como é que desenhou Estádio dos verdes? Não Estádio dos verdes Temos de desenhar aqui uma Isto é suposto de ser dois corneiros É isto? Não faz nada Estes de desenhar uma soraca Mas não vou ter que desenhar uma soraca Um bard É impossível de desenhar É impossível de desenhar Espera aí Vai para o time Não fui a tempo Era a balha assassina Era o bimo Era capaz de ser o bimo Estou para dar uma branca Um polícia O que é que desenhamos? Um carro? Qual é o símbolo da polícia? Um abraço, Marais Brigadíssimo Bem-vindos, malta Qual é o símbolo da polícia? Tem um símbolo? Espera aí, polícia Isto não pode escrever frases, não é? Eu sou o péssimo a desenhar Não pá, já sei o que é que vou Isto é suposto de ser uma Uma chain Isto percebe-se que é uma chain Isto parece Ciranos Ah, ciranos Acho que não Ciranos, o pessoal vai para uma ambulância Ou para isso Isto é suposto de ser Pera, pera, pera Já não vou ter Eu sou o péssimo a desenhar Tenho a cor azul Depois tenho Acho que dá para mudar a cor, ok Isto é mais algêmeras Não é bem polícia Mas olha Fica assim uma coisa esquisita Digo-me ao Ló Não é o meu forte Um iceberg Iceberg Na praia Uma amendoim a passear Uma amendoim Tem duas rodinhas Porque senão não consegue andar E temos aqui uma estrada E temos uma amendoim a passear na estrada Parece um pato Pronto, isto é um movimento Que o amendoim está a passear É pá, não está muito mal desenhado Mas podemos pentear o amendoim todo Para se perceber que é tudo o mesmo Cor Cor cinzento Cinzento Já não fui a tempo Isto é muito pouco tempo para escrever O que é isto? Um ogre Só sei desenhar caras normais Isto é um pokémon É um pokémon lendário Não faço ideia Tipo uma baleia Uma baleia azul Um bocado de azul aqui para dentro Como é que se desenha uma pokébola? É tem vermelho as pokébolas Não é? Está bom É pá Isto é uma baleia Isto é uma pokébola assim Mais esquisita 2030 2030 O que é isto? Isto é Dois cogumelos A passar uma ponte No futuro Não escrevi bem futuro Toranja com pintas laranjas O balde Onde é que está o balde? Está aqui o balde Toranja Com pintas Não, não F*** Toranja Com pintas laranjas Isto são pintas laranjas, não é? O que está lá dentro é o que conta A toranja é vermelha por dentro? É vermelha a toranja? Uma bolacha? Eeeh Estamos artista, meu Como é que estes gás se chama? Isto era o pica-pau Mas como é que se chamava o gancho? Isto está super benzinho F*** Como é que isso se chamava? Pica-pau Pica-pau Fica só assim Pica-pão É o pica-pão Nuvens Vamos pôr azul E vamos pôr aqui Umas nuvenzinhas Este azul está um bocado agressivo Pá, pã céu Mas o problema é que estas nuvens São todas brancas? E um pequeno solinho aqui Não, não F*** Isto ia usar praticamente a seguir Acho que isto se percebe Eu não sei desenhar nada Eu sou péssimo a desenhar Pó Eu sou péssimo Eu sou um developer Não sou designer John Picasso Ah, está pronto Peço desculpa Peço desculpa O telefone Até agora O que é que Já acabou? Agora é só fazer iniciar Ronaldo no United Ah, está bem Está fixe Está simples Está fácil O que é que é que é que é? Ronaldo no mar Homem peludo Com a cabeça de ervilha Crab got Olha Olha Rei escorpião Ela Falta a croela e a marlinha Mas está bem desenhada Ah, estava a croela no meio Está bem desenhada Rei escorpião está bem desenhada Escorpião real Parece burro Car Ok Carrinho bem desenhado Fim do álbum Jornal 92 Não, espera aí Este era o meu álbum Espera aí Ou seja Começou com Ronaldo no United Está bem desenhado E depois as caras Escreveu Cristiano Ronaldo no mar E aparece este Homem peludo Com a cabeça de ervilha Já estou a perceber Ok A minha frase de origem é isto E depois fica O Crab got Rei escorpião Ok Já percebi Hulk a dançar o malhão Isto está muito fixe Estou a perceber a ideia 30 Fiz Está muito fixe 30 num S 30 num segundo Vazio Desistiu o SM 30 secos Isto está fixe Está fixe Season 30 2030 Os cobrinhos A passear na ponte Apocalipse 2030 Ora está bem desenhado Portanto isto Isto começou em Hulk a dançar o malhão E acabámos com o apocalipse Em 2030 Oh meu lindo Este não o conhecia Isto é muito fixe O pássaro do azir é broken O plástico tem um pássaro Ok Pássaro bem desenhado Pássaro azul Um pássareca azul Sim senhora Twitter por acaso podia ser Bem pensado Que horror What the fuck Mas aqui vem a baleia Uma baleia Olhar para o mar O mar humano Ok Vens por sua cara Uma baleia Menos mal Menos mal Menos mal Baleia a cair na lava Ah you can't Lindo Ok passamos do azir para uma baleia Blast bot Acho que foi o primeiro Acho que foi o primeiro Ou não Ah não não fui não Ei bem ligado Mas a palavra blast Blast support Não estava mal E depois eu desenhei Ah adivinhou que era blast No suporte Não deve ter ouvido no stream Impossível acho que a este dia adivinhou Impossível R700 damage Foi um stream snipe De certeza Acho fede Cruz de cristo Cruz de cristo Cruz vermelha Bem é blast bot Acho suporte Até foi mais ou menos lá Estes não desviamos assim tanto Já que o blast é um suporte Epá isto é excelente Aleluia JoãoS92 Pronto isto está mais bem desenhado É 72 diamond 2 Estes quebra bem Ok este fez o icon do diamond 2 Não está mal Iceberg Iceberg Mas eu também adivinhei Iceberg na praia Fale o que eu escrevi a seguir Iceberg na praia Parecem dois castelinhos Para lá se escreve praia Por exemplo uma praia Ei com o que é sentadinho e tudo Areia está um bocado com Está contaminada esta areia é muito fixe fé de verdadeiro gamer estou já com toda a gente mete o link e ia para entrar álbum do Blast bananas rostas tristes ok, muito bem desenhado muito bem desenhado brinjelas a chorar no oceano não estava longe nada mal, nada mal derraba no mar a chorar acho que não, eu não passei a pôr este uma amendoim a passear o meu dinheiro está bom de uma amendoim a passear amendoim na estrada, estão a ver? percebeu-se que era uma amendoim a passear o Caia também fez um amendoim de carrinho amendoim a passear na estrada, estão a ver? eu passei bem a mensagem esta estrada está um bocado estedita olha lá, o que é que eu coloquei assim que eu estou? o álbum do Blast era suposto ser bananas roxas tristes acabávamos com dois amendoim e o que nós? apanha de esperar uma K47 estava bem desenhado que eu apanhei depois fez que eu apanhei ah não, não fez que eu apanhei achou apanha como tralhadora achou que eu apanhei estava bem desenhado do que é? eu escrevi Timo e ainda escrevi escrito Bimo mas está fixe? e ficou amarlinho Bimo, ok ok, ok abelha cantida abelha cantida diz não foi nada mal não foi nada mal agora, como é que houve aqui este comeback? peraí uma abelha que atira discos que veio disto e veio para a abelha com um metralhador nada mal, pá, nada mal água cor-de-rosa não o vimos mais inventar aqui até está bem desenhado este jogo é basicamente... peraí, já te explico, deixa acabar isto peixe num aquário rosa deixa acabar este álbum mas já te explico ou se não pois pelo visto havia muita gente no lobby ai, temos ainda uns quantos para ver oceano, ok é tipo de telefona variada é? então, Jwo abri o discord que eu vou meter o link no... vou meter o link no... no discord dos subs nuvens está bem, foi daqui que veio as nuvens tudo a meter nuvens havia muito a inventar acho que também é óbvio ah, o meu foi o último portanto isto começou água cor-de-rosa acabamos com nuvens ruchoso golfinho salta sobre uma árvore isto é impossível desenhado e daí? não está mais, não está mal falta mais alguma coisita peixe a cuspir por cima peixe a cuspir por cima da Covid o que é isto? peixe voadora pode ser opa, está tão fixe passareco mas há aqui muito talento há aqui muito talento pica-pau em cima de uma mesa é daqui que vem o pica-pau portanto está bem desenhado pica-pau em pé eu escolhi o pica-pau olha, como é que é possível desenhar tão perfeito isto? não é? está lá firme, muito fixe pica-pau há mais a para baixo ou não? pica-pau ele percebeu que estava mal a escrair de pica-pau porque é que não aparecem todos os desenhos? estão a aparecer todos supostamente estão a aparecer todos ninja killer supostamente estão a aparecer todos olha a polícia olha, está fixe pô, o HDF tem muito jeito para desenhar tem muito jeito para desenhar incrível nenhum tio aparece, sério polícia eu tinha esta coisa esquisita o polícia nem escreveu nada caralho está tão mal desenhado que nem percebeu bem, aqui o Aleluia fez umas aulas mais parecidas passear o drone rapaz brinca com drone, ok é muito desenho, eu admito, não é grande coisa rapaz brinca com drone um trolho a ver uma flor ai, ai, ninja killer se não clicar em drone não aparece pô, isto tem que clicar no drone se calhar estiveste a desenhar e nunca clicaste no drone tens de clicar lá laranja do GP laranja N laranja N maçã laranja ok, podia ser ok, uma maçã laranja está bem desenhada mexeu para a laranja o clássico mete uma laranja com pintas mais uma laranja este não fechei muito a original turanja com pintas laranjas pois é que uma turanja não, mas uma turanja o taranja estava até que é vermelho turanja vermelho? não é bolacha uma turanja vermelha mas parece um pimento SMXM amanhã é domingo fiz um morango ah, por dentro, ok por dentro até lixei tudo amanhã é domingo oh amanhã é domingo isto é um stream sniper, de certeza vocês não podem sniper bom, então desenhei extremamente bem dizia que amanhã era domingo tudo a desenhar calendários amanhã? se tinha um gajo a dormir já tinha dois slip olha é João com cabelo este camarão não temos lá dois porquê? porque porque não? tem razão especial porque não? para variar um bocadinho HDS João com cabelo vocês são fodidos vem aqui Tiago pode jogar depois eu meto o link aí é quem entrar primeiro entra uma cara confusa estou triste estás no canal de subs? ok depois já meto lá o password password o link cara é que estás onde? ai puyolo bem-vindo cabelinho estes cabelões João pensa aí mato olha está fixe deu um está fixe está fixe percebe-se perfeitamente Sara bem-vinda vou perder pronomes para master dei master está ok também está fixe bebé chorão ele vem de tu sozinha acabou aqui mas realmente não apareceu aqui o meu ou não cliquei a tempo só se não cliquei a tempo mas realmente o meu não apareceu aqui neste por exemplo carry s elefante na disneyland ai Jesus está bem desenhado um elefante um elefante a pensar elefante pensativo há uma hora a frase ok isto escondei o elefante cinzente ok daqui que vem o cinzente a cor o cacho enganou-se estão a ver? vão ver o baldinho? o baldinho não ajuda eu só escrevi um C ficou só o C é para dar o seu livro elefante A, B, C pronto fomos de um elefante na disneyland para isto show gasped liberty temos que fazer isto mais vezes eu sou péssimo a desenhar mas para um gajo se rir é espetacular muito bom mesmo Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma